O pedalzinho com a esposa, o negrinho está girando. O pedal do sol, a mulher está em óculos, arroba na caixinha dela, dela no norte. Eu vou botar essa negra para pular hoje. Aí, o pedalzinho está pegando a esposa. Perseguindo a speed, com a velocidade que está aqui. Mas é, não é, não é, não é. O pedalzinho está todo tirado, a mulher está nas costas, né, mulher? Não está pensando, vamos lá. Vamos lá. Que bom. Que bom. Boa noite.